A Páscoa da criançada que frequenta o Céu das Artes, sem dúvida, será mais doce neste ano. Voluntários do Interact Clube de Pato Branco distribuíram ovos e chocolates para as crianças nesta noite de quarta-feira. Um gesto de solidariedade que aquece o coração de quem ajuda, mas também de quem recebe o presente. É bom ajudar, ainda mais que a gente está num momento de Páscoa, Deus. Então, é sempre bom ajudar o próximo para que, sabe, distribuir o bem para as pessoas. Para essas crianças que não têm condição de ganhar um ovo de Páscoa como as outras e comemorar, sim, a Páscoa de verdade, que é Jesus, né? Então, é muito bom estar aqui com eles, fazê-los felizes nesse dia especial. Eduardo também é voluntário. Ele comemora o fato de poder ajudar e revela o seu sentimento em deixar a Páscoa dessas crianças mais feliz. Com certeza, um sentimento muito bom por a gente estar aqui ajudando, porque talvez as crianças, a Páscoa dela passaria em branco. E a gente está aqui vindo fazer um projeto, está ajudando e está alegrando nessa Páscoa, né? Que nem sempre as famílias podem doar, então me sinto muito grato e é gratificante estar aqui podendo ajudar essas crianças. A Sofia conta que já participou de outras atividades com crianças e reforça a importância destes momentos. É realmente muito linda fazer uma coisa assim para essas crianças que realmente, às vezes, não conseguem ter uma condição igual todas as outras. A gente já fez ano passado um projeto parecido lá na Delegacia da Mulher, de pintar a cara das crianças e dar chocolate, essas coisas. Então, é uma coisa que eu acho realmente bem legal de fazer. As crianças de diversas faixas etárias ganharam seu ovo de chocolate e grande maioria delas foram levadas por suas mães. Os eventos que é feito aqui no Céu das Artes é muito importante para nós, aqui do bairro Sudoeste, porque é um tempo de integração, de alegria para as crianças, né? Tipo, eles brincam, se divertem, ganham sempre presente, né? As coisas para nós é bem importante, essa parceria, né? Com o bairro, aqui com o Céu das Artes. Os pequenos estavam ansiosos pelo dia. Desde ontem eles estavam só falando de vir aqui para brincar e para pegar o presente do coelho. A atividade desta noite de quarta-feira integra uma programação extensa de Páscoa no Céu das Artes. O Céu das Artes, né? Não só hoje, como a semana toda. A gente reservou a Semana Santa, tivemos aí com o Padre Bruno, Frei Bruno, com os idosos. Já tivemos também um evento com outras crianças, com outros parceiros. E hoje, com esses jovens aí do Interate Clube, proporcionar isso a quase 200 crianças, nos deixa muito felizes no final de tarde, né? E ajuda muito a divulgar o Céu das Artes, as famílias aqui da Zona Sul. E a gente fica muito feliz em deixar essas crianças aí preparadas para uma Páscoa muito feliz que vai vir. O coordenador ressalta a participação de parceiros nessas atividades que são desenvolvidas na entidade. A gente quer agradecer muito aos nossos parceiros, o Céu das Artes, muito bem visto na nossa sociedade. Agradeço muito aí o Clube Interate Clube, tem algumas empresas que nos ajudaram toda semana. Então, a gente fica muito feliz e espera sempre ter mais parceiros.